Uma onça parda deu as caras em um condomínio de Bela Vista de Goiás. Esse foi o segundo relato da aparição do animal nos arredores desse condomínio. Um representante do Corpo de Bombeiros explicou que os hábitos da onça dificultam a captura, né? Ou seja, a onça tem hábitos ali que acabam dificultando a captura. Veja o que o bombeiro disse. A onça parda é um felino territorialista. Ela consegue caminhar dezenas de quilômetros numa noite. Então, ela transita muito dentro do território extenso, o que dificulta a sua captura, até mesmo o seu monitoramento. O órgão responsável hoje por monitorar esses grandes felinos é o SENAP, ligado ao ICMBio. Esse órgão foi oficiado pelo Corpo de Bombeiros, está ciente da existência dessa onda onça parda aqui na região e já está tomando todas as providências para monitorar esse animal de perto. É, e normalmente é aquela história que a gente já vem falando há muito tempo e que muitas pessoas não prestam atenção. Nós estamos invadindo o ambiente, né? Eu não gosto da palavra habitat, não, é que é feio, né? Nós estamos invadindo o ambiente dos animais e os animais estão aí buscando comida. Porque tem um criatório de galinha, tem alguma coisa ali, tem cheiro de comida. Ou seja, eles estão correndo em busca aí de comida, né? Mas, em todo caso, manter ali um certo cuidado ali, né?